E hoje, na nossa garagem Momento Moto, a presença de uma mulher que pilota muito. Ela já foi campeã brasileira de Enduro, bicampeã do Enduro da Independência, tricampeã da Copa EFX de Enduro e tricampeã de Cross Country, Janaína Souza. O interessante é que quando eu estou numa roda de motociclistas, as motociclistas me cobram a presença de uma mulher aqui no nosso programa. Aliás, elas têm toda a razão, porque hoje as mulheres já são 30% do mercado de motos. Janaína, eu tenho uma super dúvida. Afinal de contas, a mulher que pilota Enduro ou qualquer outra motocicleta é um piloto ou uma pilota? Os dois estão corretos. O pessoal me chama dos dois, é indiferente. Diz uma coisa, quando é que você começou a sua história com as motocicletas? A paixão vem desde a infância. Comecei a andar com o meu irmão na garupa e por ter uma estatura grande, sempre pude... não tinha dificuldade para estar andando de moto. Com isso, aprendi. Aprendi no quintal de casa a usar embreagem, equilíbrio, essas coisas. E com 13 anos, eu fiz uma trilha. Aí foi quando eu tive o primeiro contato com o off-road. E a partir daí, eu não parei mais. Quando eu fui visitar uma corrida de Enduro, eu me apaixonei e parei um tempo por causa da faculdade, mas depois voltei e de lá para cá não parei mais. Janaína, me fala um pouco da sua moto e o que uma moto de Enduro tem de tão especial? As suspensões da moto de Enduro é bem diferenciada. O curso da suspensão de anteria é invertido. A traseira é a gás, proporcionando um melhor amortecimento. O tanque dela é maior porque o período de provas é um período maior que as provas de motocross. O motor é um motor forte, porém progressivo. E o radiador, ele proporciona uma ótima refrigeração. O quadro de alumínio é muito importante porque é tornando a moto mais leve. Como é que é depender de um esporte motorizado no país do futebol, por exemplo? Ah, é muito difícil, Dino. Infelizmente, eu não vivo somente disso. Eu tenho o meu trabalho e eu tenho os patrocínios. Hoje eu sou uma atleta que defendo os principais títulos do Enduro, mas é muito difícil sobreviver disso. Ter um apoio e conseguir viver. Então nós vamos aproveitar e falar um pouco dos seus patrocinadores. Eu agradeço em especial a Honda, a Motofield, por ter me incentivado desde o início. E hoje estou conquistando vários títulos e trazendo ótimos resultados. O apoio deles foi fundamental. Agradeço também a SW, a MR Pro, a Filé Preparações, a SIG Visual. Por todos eles, é um conjunto que faz a gente conquistar o sucesso hoje. Esse ano eu conquistei o Campeonato Brasileiro de Enduro, o fim. Sou a primeira campeã brasileira. A categoria foi homologada por eu ter, ano passado, disputado com os homens. E essa oportunidade foi nova na modalidade. Sou tricampeã da Copa FX, sou tricampeã de Cross Country. Títulos muito importantes, foi com eles que eu comecei minha carreira. Em especial o Enduro da Independência, que é o maior Enduro do país. É um quatro dias de prova sobre vários tipos de terreno. Um clima único, estar com os amigos é muito bacana. Fiquei triste no último dia, quando eu vi o desmonte dos boxes, da galera indo embora. Porque é um ambiente que só os apaixonados, quando estão ali, entendem e sentem o que é estar ali no meio do evento. Bom, então já que você não depende desses patrocinadores, me fala do teu trabalho. Agradeço a eles também. Ah, eu agradeço muito ao meu gerente da 3Com, por ele ter me incentivado, me apoiado desde o início. Pois é muito difícil a gente treinar, correr, chegar tarde, atrasado, faltar. Mas ele entende bem. Resumo da ópera, infelizmente a falta de patrocínio aqui no nosso país é o maior entrave para a formação de campeões. Mulheres motociclistas, somente aqui no Momento Moto, é claro. Mulheres motociclistas, somente aqui no nosso país é o maior entrave para a formação de campeões.